A fim de melhorar seu cálculo mental quando for fazer uma multiplicação de dois números, confere essa dica. A primeira coisa que pode ser feita é reescrever esse 32 como 30 mais 2, mas não esquece dos parênteses não, porque ele indica que existe uma multiplicação. E agora você vai fazer a distributiva disso daqui. Se fosse 75 vezes 3, 75, 150, 225. Mas como é o 30, basta conservar aquele zero no final. Agora, 75 vezes 2, 75, 150. E somando esses dois números, 2250 mais 150 dá 2400. E se você quiser abandonar isso daqui, vem comigo, me segue!